Vamos lá, vou trocar uma ideia aqui agora, o que que é o pixel, tá? Pra que que serve o pixel? Eu falei nos outros vídeos pra trás e falei um pouquinho sobre. Mas vamos a fundo no negócio agora. O que que é o pixel de verdade? Pixel é o seguinte, é que eu tenho um monte de pixel criado aqui nessa conta, tá? Isso aqui são os pixels de uma BM minha, né? Vinculados a várias contas de anúncios. Lembra da campestrutura? Que é iniciador de negócios, que é também conhecido por BM, de Business Manager. Aí tem as contas de anúncio dentro e você pode criar pixels ligados à conta de anúncio, né? Então é tudo interligado ali, dentro do processo. Aí, beleza. Vamos lá. Isso aqui são vários pixels que eu tenho. Vou mostrar um pra vocês aqui, ó. Que é um dos pixels que eu tenho. Tem uma identificação aqui, 38177, tá? Enfim. Esse pixel, o que acontece? Ele coletou alguns dados recentemente, ó. Ele é um pixel, eu vou começar a usar ele em janeiro, tá? Que é... Eu tenho vários pixels por vários motivos, tá? Mas eu vou explicar a funcionalidade dele aqui primeiro. Beleza? O que acontece? O pixel, ele serve para o seguinte. Estão vendo esses dados coletados aqui, ó? Visualização de conteúdo, por exemplo. Aqui foi uma pessoa que entrou no endereço que eu indiquei para ela, no site que eu mandei, na página que eu mandei, e visualizou o conteúdo. O que é isso? A pessoa carregou a página toda, entendeu? Eu vou explicar em outra aula o que são as métricas, tá? Para você entender o que cada coisa é, para saber o que o pixel coleta ali ou não, tá bom? Mas de forma simples, o que o pixel é? O pixel é o seu catálogo de clientes, a catáloga de leads, né? De pessoas que podem ser clientes seus. É o catálogo das pessoas que em algum momento interagiram com o seu anúncio, tá? Que ou clicaram e carregaram sua página, clicaram e não carregaram, dá para ver também. As pessoas que clicaram, carregaram e adicionaram algum produto ou carrinho na sua loja, você consegue coletar isso tudo, desde que o pixel esteja instalado na sua loja, tal, ou na sua estrutura. Cada instalação ocorre de uma forma. Então você tem que olhar a plataforma que você está usando, como que é a instalação do pixel lá. Eventualmente eu vou mostrar em alguns locais como que é. Como é que a gente instala o pixel no Shopify, que é uma plataforma de vendas. Como é que a gente instala o pixel na Hotmart, por exemplo, que é uma plataforma de infoproduto. Vou mostrar isso tudo eventualmente, mas o conceito básico do pixel é esse, tá? O pixel é todos aqueles dados que você pagou para o Facebook entregar para você, comprando os dados, entregando para clientes, anúncios que eles clicam, todos coletados ali. Você não consegue ver de forma individual. Esses 8.500 visualizações você não consegue saber que o seu Juca está aqui no meio, você não sabe. Mas você consegue fazer um anúncio, por exemplo, que vai fazer aparecer apenas para esses 8.500 pessoas aqui, esses 8.500 eventos que são 8.500 leads, provavelmente, pessoas ali separadas. Então, assim, existe todo um processo em cima disso. Você pode pegar essa galera aqui e fazer anúncio e personalizar só para eles. Por quê? Que é um cara que já entrou no seu primeiro anúncio. Ele te conheceu, entrou e viu sua página, carregou sua página toda. Então, é uma pessoa que já sabe o que você faz, sabe o que você é, sabe o que você vende. Então, você pode criar um novo anúncio personalizado só para ele. Então, para isso que a gente tem o pixel, para coletar esses dados e a gente poder ter mais qualidade nos próximos anúncios, né? Para a gente poder entregar um conteúdo melhor e até mensurar, entender o que está acontecendo. Saber, pô, esse meu anúncio está bom ou está ruim? O que está acontecendo? Será que o pessoal está entrando? Então, o pixel é isso, tá? E o pixel é esse códigozinho aqui, esse númerozinho aqui, essa identificação, que você instala de várias maneiras aí, dependendo da plataforma que você vai usar, tá? E aqui você vai ver tudo dele. Você vê os eventos de teste, diagnóstico, histórico, configurações. Tem várias coisas aqui, mas que não são importantes para você agora, tá? Você não precisa se preocupar com isso agora. Eu estou te mostrando só o que é o pixel. Porque quando você começar a anunciar, o próprio Facebook vai começar a te direcionar algumas configurações que você precisa de fazer. E aí você faz essas configurações, tá? Facebook vai pedir para você configurar o domínio do pixel. Vai pedir para você fazer, escolher alguns eventos que você quer. Enfim, ele vai te dar um tanto de coisa, só que ele vai sempre te avisando o que você tem que fazer. O seu pixel fica cada vez melhor ali na coleta de dados, beleza? Mas aqui eu tenho tudo, ó. Nesse pixel, por exemplo, eu tive aqui dois conjuntos de anúncios, eu tive 23 vendas nesse mês, tá? 23 pessoas compraram alguma coisa minha aqui. Como é o Minerda, provavelmente o meu curso. Então, nesse pixel, eu tive 23 vendas do curso nesse mês. Entendeu? Aqui está só cartão, não tem... Os dados que ele coleta são só cartão de crédito. Você vê se eu compro um boleto bancário. Não está coletando aqui, estou deixando só cartão. Mas é isso que correu. Então, foram 23 pessoas que pegaram o meu curso no mês aí dentro desse pixel. Só que esse pixel é novo. E é um pixel que está usado em testes. Eu tenho outros pixels que coletaram os dados completos do mês, tá? Porque eu posso instalar vários pixels na mesma loja, no mesmo endereço. Entendeu? É um... Parece um pouco confuso entender o que é o pixel. Mas quando você começa a trabalhar com a ferramenta, você vai sacando o que é. Eu estou te falando porque vai gerar algum tipo de dúvida para você aí. Talvez dúvida agora ou dúvida depois sobre o que é. Mas assistindo esse vídeo, você sabe o que esperar já. Entendeu? Então, o pixel... Vamos lembrar aqui. O pixel é o quê? O pixel é um número de identificação que fica dentro da conta de anúncios que está dentro da sua BM. E o pixel, ele coleta tudo que acontece externamente ao anúncio. O que é externamente? Coisas que acontecem fora do Facebook e do Instagram. Se a pessoa chega e comenta na publicação sua, você não precisa de ter o pixel lá. Porque o Facebook e o Instagram sabem o que a pessoa comentou. Já está dentro da plataforma deles. Agora, se o Facebook, você tem que ter um anúncio e a pessoa cai fora do Facebook e vai para uma loja, como é que o Facebook vai saber o que a pessoa fez na loja? Para saber se é um anúncio efetivo ou não. Aí que vem essa questão do pixel estar instalado na loja para poder informar o Facebook e ele te dar as métricas do que está acontecendo. Se aquelas pessoas que estão entrando na loja estão realmente fazendo ações importantes para você ali. ações relevantes que são aquilo que você busca. Se você está anunciando, tem que alguém compra de você, que alguém leia, que alguém te procure, que alguém cadastre, né? Então, o pixel serve para isso, tá? Então, tendo dúvida, qualquer coisa que tiver, ah, tu não sei o que aconteceu, tu está perdido. Manda nos comentários aí que eu vou fazer você para responder todo mundo sempre, beleza? Valeu, abraço, galera. Vamos para a próxima.